Capturem o objetivo. Tomando Charlie. Charlie sob controle. Estamos vencendo esta luta. Estou checo. Baixa confirmada. Vante aliado a caminho. Pode confirmar. Perdendo C. Tomando A. Perdendo Charlie. Arma fora. Tomando Alpha. Alpha eliminado. Alpha sob controle. Perdendo Charlie. Tomando Bravo. Tomando Bravo. Tomando Bravo. B sob controle. Aviso. Vante inimigo a caminho. Perdendo Bravo. Perdendo B. Jogando Granada. Temos posição para Lightning Strike. Ataque a caminho. Tomando Charlie. Perdendo B. Perdendo Alpha. Todas bandeiras tomadas. Manter postura atual. Perdemos A. Achei um dos maus. Levante inimigo acima. Levante inimigo. Levante inimigo. Levante inimigo. Estou checo. Perdendo B. Perdendo B. Perdendo. Vamos, vamos. Trocando. Seco. Contato. Comigo. Ele perdendo B. Levante aliado a caminho. Ele tomando A. Todas bandeiras tomadas. Manter posições. Granada. Lightning Strike aliado a caminho. Ele perdendo C. Ele tomando Bravo. Sem munição. O inimigo tem Charlie. Ele pia sob controle. Levante. Levante caçador aliado despachado. Ele é Lightning Strike aliado a caminho. Continua impressionando. Estamos na frente. Versace orbital aliado no ar. Levante aliado a caminho. Limor de rua. Desculpa. Olha o inimigo. 11 oh jude. Inimigo morto. Entra. Desculpa. Hein galera? C. Perdendo o A. Perdendo o Bravo. Todas as bandeiras tomadas. Manter posições. Parâmetros do objetivo obtidos. Parabéns. Parabéns.